Antes de dar início ao vídeo, eu queria deixar uma coisa bem clara aqui com vocês. Eu não sou pago por nenhum fabricante para poder estar fazendo vídeo, eu não sou patrocinado por ninguém, o único patrocínio que eu tenho é meu pai. Ele tem uma distribuidora de informática, então eu pego os produtos com ele, eu estudo o produto, eu vejo as características, especificação, faço um teste do produto e trago o vídeo para vocês. Então, tudo que eu falo aqui é apenas opinião minha, eu não estou sendo pago por ninguém para estar falando bem ou falando mal de um produto. Beleza? Bom vídeo! Sejam bem-vindos ao Drico Tech, seu canal de tecnologia, eu sou o Drico Souza e hoje estou aqui para falar sobre o H150i Pro RGB, o watercooler de 360mm da Corsair. Então vamos logo dar o início ao unboxing no decorrer do vídeo, eu vou falando um pouco mais aí sobre esse watercooler. Então, temos aqui as ventoinhas, eu vou falar sobre elas, vou falar aí a velocidade de RPM dela. Temos três ventoinhas de 120mm. Temos aqui o nosso guia de garantia, ele explica como é que funciona a garantia da Corsair. A garantia para os watercoolers da Hidroceres, a linha Hidroceres da Corsair, tem garantia de cinco anos, então garantia muito boa aí. E vale a pena dar uma olhadinha aí nesse papelzinho. Temos aqui o manual do 150i Pro, ele ensina como é feita a instalação. Aí aqui atrás tem mostrando que são cinco anos de garantia. Então na caixa, como pode ver, só vem o essencial. As ventoinhas, parafuso, cabo, bracket e o radiador e a bomba. Tudo que é essencial para poder fazer a instalação. É importante eu lembrar vocês que esse watercooler, ele tem compatibilidade com a maioria dos processadores Intel e AMD, mas ele não tem compatibilidade com o Threadripper, o TR4. O H150i Pro RGB, ele suporta o TR4, mas é necessário que você compre o kit de montagem, o suporte do TR4, separadamente. Então vamos tirar aqui as coisas do saco para eu poder estar mostrando melhor, explicando melhor aqui para vocês. Temos aqui o backplate, vai atrás da placa-mãe para processadores Intel. Temos aqui para o AM4 da AMD, obviamente, eu ia falar Intel. Cabo USB que eu vou explicar para que serve. Parafusos e os parafusos para montagem da bomba. Vamos tirar aqui o plástico agora. Mano, ele é muito grande. Meu Deus. Então vamos falar aqui sobre as ventoinhas, os fãs, os ventiladores que acompanham o H150i Pro. Esses ventiladores, eles são de alto desempenho, tem uma qualidade absurda, e pelo que eu andei pesquisando, ele tem uma velocidade de rotação de 1600 RPM. Além disso, ele possui motores de levitação magnética. Como acabamos de ver agora sobre as ventoinhas, são três ventoinhas de 120mm. Você fazendo aí a soma, a multiplicação, são 360mm de ventoinha. E a Corsair projetou esse H150i com 400mm. Então você não precisa ter só um computador que comporte três ventoinhas. Você precisa ter um computador que tenha espaço suficiente para acomodar aqui também o radiador H150i, porque ele é muito grande, 400mm. Nós temos saindo aqui do bloco, um cabo SATA, um cabo com três portas para ventiladores, e um cabo que é conectado na placa-mãe. Esse cabo SATA, ele serve para poder fazer a alimentação do bloco. Já esse cabo com três conectores para os ventiladores, ele serve para alimentar, controlar e monitorar os ventiladores que são colocados aqui no radiador. Já esse conector de placa-mãe de três pinos, ele serve apenas como um tacômetro, para fazer o monitoramento de velocidade. Eu não vou estar mostrando ele em funcionamento, porque eu teria que desmontar todo o meu gabinete, e eu estou com um projeto para montar um outro computador. Então quando esse outro computador estiver pronto, eu faço um review instalando. Mas vamos falar aqui sobre a iluminação RGB. A Corsair instalou iluminação RGB, tanto aqui no logo da Corsair, quanto nesse anel aqui, nesse aro também, é iluminado RGB. A única pena é que é uma zona só, então você não consegue fazer efeitos tipo arco-íris, colocar várias cores, é uma cor só. E você só consegue fazer essa iluminação através desse cabo. Você vai conectar aqui nessa portinha lateral, e você vai estar fazendo a conexão desse cabo aqui na alimentação USB, que tem na sua placa-mãe. A Corsair está sempre expandindo a sua popular série Hidro Cooler, para trazer novos produtos. Cada um projetado para atender diferentes desejos e necessidades. Por sinal, se você quiser conhecer a nova linha de watercolor da Corsair, a linha Platinum, basta você clicar nos três primeiros links da descrição. Eu trouxe um review sobre o HCI, o HCI Special Edition e o H115i. A diferença da linha Platinum para a linha Pro é que os ventiladores, eles são RGB, e além disso, a bomba, ela não tem uma zona só de iluminação. Ela tem, se eu não me engano, 16 zonas de iluminação, então você consegue criar vários efeitos legais na bomba. Apesar desse watercolor ser gigantesco, ele não é voltado para overclockers e entusiastas avançados. Ele é voltado para pessoas que buscam baixo ruído durante o seu uso. Afinal, o H105i foi projetado para funcionar sem ventilador. Quando o seu computador estiver com temperaturas ideais, estiver com uma temperatura bem baixa, os ventiladores podem ficar tranquilamente parados sem funcionar. Infelizmente, o preço ainda é um pouco elevado, cerca de R$ 900 a R$ 1.000 nesse watercooler. Porém, se você comparar com outros watercoolers que têm qualidade, que têm ótimo desempenho, baixo ruído e que são watercoolers de 360mm, esse aqui é o que tem o preço mais baixo no mercado. Então, se você estiver procurando um watercooler que seja silencioso, que seja grande, que tenha um ótimo resfriamento, que tenha ótima qualidade e com garantia de 5 anos, escolha o H150i. Infelizmente, ainda não veio um watercooler de 360mm com a nova linha Platinum da Corsair. Espero que venha em breve. Por enquanto, temos só aí a linha Pro. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa aquele like. Isso me fortalece até trazendo novos vídeos. Se você é novo no canal, já se inscreve para não perder nenhuma novidade. Se você quiser receber notificações de novos vídeos, basta você clicar no sininho e o YouTube vai te enviar um e-mail com todos os novos vídeos que sair aqui no canal. Se for possível, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se ficou alguma dúvida, você pode estar entrando em contato comigo aqui embaixo nos comentários ou seguindo lá a nossa página no Instagram, Drico Tech, ou a nossa página no Facebook. E tem também lá sempre novidades de quando vai sair novos vídeos, quais são os novos vídeos. Então segue lá. Pode trocar ideia comigo através do direct, através do message. Então é isso aí. Eu sou o Drico Souza. Espero encontrar vocês no próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu!